oi gente tudo bem com vocês bom espero que eu estou aqui no houseflip para gravar mais um vídeo para vocês bom já vai deixar muito lá se inscreva no canal ative o sininho da educação se vocês quiserem mais vídeo houseflip bora lá né bom vamos trabalhar em primeiro lugar né chover o valor que você ganha né aqui e na missão bora lá bora lá que está gravando tá gravando gente vamos lá vamos já tá aqui né mas olha o tamanho dessa casa gente não meu meu céu vai demorar para fazer essa casa eu construí a gente comecei com a passoura e a gente não abre a porta e agora para abrir ai aqui eu acho é tá certo é um pão sujeira vamos começar já vai rindo aqui e aí é um pão e aí 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 e aqui gente Limpando Vamos entrar aqui pra ver como que tá Olha, o banheiro tá bom Ok Deixa eu ver esse quarto aqui Abrir Hum É, mas é mesmo, né gente Tem lixo Aqui, peraí É, vamos deixar aqui, né Turupão Bora colocar Deixa eu ver também, deixa eu ver esse quarto aqui Ah, muito dispensa É, né Tá bom Eu acho que só tem a sala mesmo, gente Só a sala Então, né, bora lá Eu vou precisar de quê? Eu vou ter que comprar o quê? Limpa a sujeira Tira Pinta De tinta laranja claro Vamos ver aqui Laranja claro Aqui Acho que tem as cores mesmo, gente Ah, é aqui Laranja claro Laranja claro Laranja claro Vai falar que é papel de parede ou não, gente Acho que não, né Tem essa daqui Tinta laranja avermelhado É, moça Vai ter que ser esse, né Um pequeno, né Esse Aqui, gente Só o mesmo E Que é mais não, gente Aqui Pronto A gente pega o nosso fregador E pinta as paredes Aqui É, que que é isso mesmo Ah, negócio de Gente, quer saber? Vamos pra nossa casa Peraí Oxi, peraí Tarefa completa A gente precisa Limpar nossa casa, né Voltei aqui Pra nossa casa Não Gente, tem pete Olha Eu não vou comprar Nossa, a gente Tá bugando muito Deixa eu ver quantos minutos de vídeo Quatro minutos de vídeo Ok, né Ok Desculpem barulho de fundo, tá, gente Nossa, tá muito bugado Sério mesmo Ai, meu Deus Peraí Peraí Que bugou tudo Aí, foi Foi Vamos abrir a nossa porta E Nossa, gente Eu pensei que nossa casa Ia tá linda, né Tudo bem Vamos lá Aqui é um negócio errado Cadê? Aquele bichinho Aquele bichinho Sabe? Ah, ele aqui Vamos lá fora Pra cortar grama Cortar grama Peraí Aí foi Aqui Cortando grama Aí foi Pronto Gente, que pena que não dá, né Pra nós Sai daqui Não seria top Vamos lá Se vocês souberem Como Ganhar dinheiro Aqui Minha vida Eu sei que é Trabalhando Mas Tem um quintal, gente Eu acho Peraí É, tem um quintal Aqui Não Olha o estado Da minha casa Meu Deus Pegar o que? Esfergão? Esfergão não A gente É a mão Esperaí Tirar o lixo Lixo Esperaí Tem que focar bem certinho Gente Eu vou limpar Aqui o quintal Tudo E já volto com vocês Ok? Então, né Já volto Peraí Peraí Gente, peraí Eu estou Eu não pausei, né Peraí Gente, peraí Voltei aqui Voltei Pronto O quintal está limpo Não sei se deu Para cortar a gravação Mas cortou Tá, gente Agora só falta A casa Como é que eu tiro Esse lixo, gente? Eu já joguei House Flip Mas eu não jogo Tipo, muitas vezes, né Remover o lixo Remover O lixo Em casa Limpar a sujeira Hum Vou gastar Vou gastar, né Gente Peraí Ok, foi Comprei esse Pronto Olha Agora vamos comprar mais, né Acho que tem três Olha Peraí Peraí Ah, não Peraí É muito caro Sério Mas é muito caro Gente Não tem andinha Não tem assim, não Mas olha Vou dar um torre aqui Deixa eu fechar a casa Pronto Aqui é a casa Onde que eu moro Você abre a porta Entra aqui Seja bem-vindo Minha casa Toda limpinha Turupão Olha Aqui o quintal Tudo limpinho Olha, gente Limpinho Peraí Eita Meu Deus Tá muito Tá muito largo Ai meu celular Já vai descarregar Mas tudo bem Não sei pra onde que eu ando Tô bugada, mano Peraí Peraí Tem que ir pra cá E a gente vai pra cá Isso Fica parado Aqui É isso Foi, foi Aqui, gente É o banheiro Banheiro que não tem vaso Meu Deus Ah, tem assim Tem só o dedinho aqui A gente não vê esse vídeo Se você estivesse comendo, né Pronto, gente É isso A casa, né É isso A casa Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixa seu like Inscreva o canal Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal E Tchau Até o próximo vídeo Foi Tchau 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 Obrigado.